A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Foi consertado no bairro Pim Veste parte dos problemas de iluminação pública. Segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, foram trocadas lâmpadas em 20 pontos, na rua Vitor Hugo, na rua Melvin Jones e na rua Novo Hamburgo. A Secretaria de Obras informou que ainda fará outros reparos na iluminação pública do bairro. Foi feita ainda limpeza de valos em todos os locais que estavam obstruindo a passagem, principalmente na rua Novo Hamburgo, que também foi feita a colocação de saibro em toda a sua extensão. Além de algumas travessas, que em seus pontos mais críticos, também foi colocado saibro para amenizar a situação e, posteriormente, dar sequência no trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.